O coração fez o convite e a festa é nossa. Para entrar só precisa estar acompanhado de bons sentimentos. Esqueça o mundo lá fora. Hoje é para voltar a ser criança e se deixar guiar pelas luzes que acendem nos sorrisos. Descobrir novos caminhos e ficar mais perto de quem se ama. Para que todo dia seja assim, siga a felicidade em cada passo. Boas festas com a nova. Muito mais moda. Vem pra nova! Vem pra nova!